ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Família do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos faz manifestação no Morro da Liberdade para marcar o sétimo dia da morte dele. Quase uma semana depois da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, a família pretende fazer uma manifestação aqui em frente à igreja Coração Imaculado de Maria, às nove horas da manhã, depois da missa do sétimo dia. A polícia considera Alejandro Valeico foragido e pede ajuda da população para encontrá-lo. É uma andada de prisão e nós não sabemos onde ele está, dizem que viajou, não sabemos ainda. Moradores de Manaus vão às urnas neste domingo para escolher 45 conselheiros tutelares. Saibam o que faz o eleito e como você pode votar. Muito importante que as pessoas participem desse processo e façam uma boa escolha. Polícia captura dois homens com uma submetralhadora dentro de um barco que tinha Belém como destino. E mais, evento Just Dance coloca autistas para dançar em pista montada em shopping. Eu sou Gabriela Boneno e o Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, boa noite. A família do engenheiro Flávio Rodrigues vai realizar neste domingo, após a missa de sétimo dia, uma manifestação para cobrar a solução para o crime. Bárbara Mitoso está ao vivo no bairro Morro da Liberdade, onde Flávio morava e traz mais informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite para você que nos assiste aqui no Jornal em Tempo de hoje. Gabriela, olha, a família, quase uma semana depois da morte do engenheiro Flávio, a família ainda não tem nenhuma resposta sobre a autoria e também a motivação desse crime. Por isso que eles pretendem fazer essa manifestação logo depois da missa, que vai acontecer aqui na igreja paróquia Coração Imaculado de Maria, às 9 horas da manhã, aqui mesmo no Morro da Liberdade. Agora é assim, a família também, inclusive, emitiu uma nota falando que esse é um momento de muita dor para a família e para os familiares, que eles estão em busca da verdade, em busca da justiça, que o Flávio, inclusive, eles ressaltam que ele foi morto brutalmente, né, de forma muito cruel. Ele estava com as mãos muito machucadas, com o rosto desfigurado, que realmente eles nem reconheciam de fato o Flávio ali no momento do velório, porque realmente estava irreconhecível o rosto dele, o corpo dele, porque eles dizem, inclusive, nessa nota, que o Flávio era uma pessoa muito amorosa, muito educada, enfim, que não merecia passar por tudo isso e que eles estão realmente aí na espera de justiça, na espera de uma resposta, né, do que realmente aconteceu. E muito se especulou, viu, Gabriela, sobre o que realmente aconteceu ali dentro daquele condomínio, o que que, quem matou, né, o que que motivou essa morte, esse assassinato de forma tão cruel, tão brutal. Então, nós, inclusive, aqui da TV em Tempo, estamos acompanhando a investigação da polícia, cada detalhe que nós vamos trazendo aqui para vocês em tempo real, inclusive, se for preciso, se for possível, e com muita precisão, inclusive, ainda no jornal de hoje, nós vamos, a gente vai acompanhar, na verdade, agora mesmo, uma reportagem que vai falar sobre atualizações desse caso. Acompanhe. A polícia considera Alejandro Valeico foragido. Tem um mandato de prisão e nós não sabemos onde que ele está, né, dizem que viajou, não sabemos ainda. Repito que tem advogados que estão, com advogados que estão ligando, né, para falar de apresentação. Alejandro é suspeito de participar do homicídio do engenheiro da Ambev, Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, ao lado de outros cinco suspeitos já presos. José Edivandro Martins de Souza Júnior, de 31 anos, Elielton Magno de Menezes Gomes Júnior, de 22, o chefe de cozinha, Vitorino Delgato, o sargento da polícia militar, Eliseu da Paz de Souza, e o ex-policial, Maike Vinícius Teixeira Parede. Segundo o delegado Paulo Martins, a investigação está perto do fim, e até a próxima terça-feira o inquérito estará concluído. Todos os envolvidos já estão identificados, né, e não tem como negar, o fato é que houve um homicídio, só precisamos agora delimitar a autoria, a motivação. Segundo fontes policiais, Maike Vinícius confessou a autoria das facadas que mataram o engenheiro, mas ainda é preciso confrontar todos os envolvidos para se chegar à verdade. Não é simplesmente chegar alguém aqui e confessar um crime, e a gente dizer que está fechado, não funciona dessa forma. Flávio Rodrigues dos Santos foi encontrado morto no início da tarde da última segunda-feira. Ele estava desaparecido desde a noite de domingo, após participar de uma festa na casa de Alejandro Valeico, no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra. A polícia agora solicita ajuda da população para encontrar Alejandro. Um bilhete aéreo anexado ao inquérito mostra que na última segunda-feira, logo após prestar depoimento, Alejandro Valeico comprou uma passagem para o Rio de Janeiro no voo Gol 2105. Ele viajaria ao lado de Rafael Souza e Walter Nascimento. Em consulta ao site da empresa aérea, temos a informação que o embarque foi realizado. Olha só, Gabriela, nós, inclusive, principalmente, na verdade, a família, esperamos que realmente até terça-feira todo esse caso seja concluído e que possamos saber o que realmente aconteceu. Volto com você. Tá certo, Bárbara. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, a polícia encontrou ontem à noite uma menina de 11 anos que estava desaparecida desde o dia 16 de setembro. A mãe dela falou à polícia que a criança teria sido morta com o padrasto por traficantes da invasão Monte Horebe, na zona norte da capital. Um homem segue desaparecido. O encontro de Sádia Reis Barros, de 11 anos, ocorreu na noite desta sexta-feira, no Nova Cidade, região norte de Manaus, local bem distante da invasão Monte Horebe, onde ela foi vista pela última vez. A menina caminhava aqui pela Avenida Margarita, estava aparentemente desnorteada. Quando chegou aqui em frente a esta delegacia, ela resolveu andar até próximo à entrada do quartel da 15ª Companhia Interativa Comunitária. Quando ela chegou aqui na frente, um policial estranhou a presença dela e resolveu dialogar com essa menina. Foi aí que, a partir do momento que ela disse o nome dela, o militar descobriu que se tratava de uma garota que estava desaparecida há pelo menos 17 dias. E fomos até ela, perguntamos o que ela queria. Ela falou que queria água, que estava com fome. Aí demos água, compramos um lanche para ela, demos para ela. Aí foi quando eu perguntei o nome dela, aí consultei via CIOPS. Aí foi constatado que ela era moça da ocorrência do Monte Horebe, estava desaparecida, a criança. Desde o dia em que desapareceu, no dia 16 de setembro, Sádia disse que morou em pelo menos dois endereços diferentes, mas não soube precisar onde. Ela sabia que estava sendo procurada. Ao conversar com os PMs que a encontraram, a menina chegou a confirmar que traficantes teriam sequestrado seu padrasto, Leilson de Souza Marinho, de 35 anos. Por outro lado, ela não sabia se o haviam matado. Algumas das nossas suspeitas foram confirmadas, o restante tudo vai ser tratado diretamente lá com a delegacia, com a doutora Joyce, da DEPICA. Ela vai conversar com a menina, vai colher as informações e a partir daí nós vamos refazer os nossos planos de buscas a fim de tentar localizar o Leilson. Sádia também sustenta a versão que teria sido abusada pelo padrasto. Na última terça-feira, o detento do semiaberto, Leandro Christopher Ribeiro Silva, de 19 anos, e a ex-presidiária Nayana Alencar França, de 32, foram presos suspeitos do sequestro. Eles teriam forçado a criança a gravar o vídeo, que viralizou na internet, desmentindo a execução de Leilson. Gente, os pessoal pensam que a família dele pensam que ele está morto e não está. A menina foi encaminhada à delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, onde deve esclarecer as circunstâncias do desaparecimento do padrasto. Até agora, a polícia não tem pistas do paradeiro dele. Amanhã vai ter eleição de conselheiros tutelares e suplentes em todo o Brasil. Em Manaus, 256 candidatos concorrem a 45 vagas. Uma das atribuições do Conselho Tutelar é cuidar dos interesses de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Nós estamos falando de uma causa que interessa a todos nós, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas isso aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, como foi o caso de situações como esta, que aconteceu neste ano, de uma professora de um projeto de música, teatro e dança da Rede Estadual, filmada, beijando e pegando nas partes íntimas de um aluno de 14 anos. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir a segurança do menor. A eleição acontece simultaneamente em todo o país, com mandatos valendo de 2020 a 2023. Em Manaus, 256 candidatos concorrem a 45 vagas titulares e 90 para suplentes. Os eleitos vão atuar em nove conselhos mantidos nas quatro zonas da capital e na área rural. O processo eleitoral é fiscalizado pelo Ministério Público. Uma equipe formada por 3 mil pessoas vão atuar nessa eleição. As urnas serão eletrônicas. É muito importante que as pessoas participem desse processo e façam uma boa escolha. Nós estamos decidindo nomes de pessoas que vão cuidar dos nossos filhos. Para participar do pleito, os candidatos comprovaram que durante dois anos realizaram trabalhos em instituição, registrados no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Também fizeram uma prova na UFAM. Neste caso, não há uma obrigação de votar. Mas essa questão de cidadania tem atraído muitos eleitores. Para participar da eleição é necessário ser maior de 16 anos e antes acessar o site www.sistemas.cmasc.manaus.am.gov. Eu acho que a pergunta agora é como votar no meu conselheiro tutelar. É muito fácil, quem vai dar a dica para a gente é o Felipe, não é Felipe? Exatamente. Já no site disponibilizado, a gente vai clicar em consultar o local de votação, digitar o nome completo, conferir aqui a segurança do site e pesquisar. Depois de toda a pesquisa, tem ali o nome da escola estadual onde o Felipe vai votar. E também tem ali uma relação dos nomes dos conselheiros tutelares que estão aí na eleição. O horário da eleição será das 8h às 5h da tarde na escola indicada com título eleitoral e documento oficial com foto. Nos 61 municípios restantes do estado também vai ter eleição. A população vai eleger 5 para cada cidade. Você vai ver a seguir, dupla é presa ao tentar levar em um barco uma submetralhadora. São 6 horas e 33 minutos. É depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti